E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Mocovog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor. E olha onde é que o Marcão tá aí hoje. Onde vocês acham que o Marcão tá? Olha que barracão bonito, organizadinho. Nós estamos aqui numa terra boa, aqui no meu Paraná, chamado Ponta Grossa, fica no primeiro planalto. Nós estamos aqui, Marcão, no meio da rua. E nós viemos aqui... Cadê o Marcão de a pé, perdido no meio do nada? Olha que nós viemos hoje aqui, ó. Aqui numa esquina. Estamos aqui na Ox Power Chips. A galera que tá resolvendo o problema da Interceptor. É, alguns falam que não existe. Olha o Brasil não aceita. Diz que é intriga da oposição. O Bolsonaro de Curitiba falou que eu sou o único cara que tem problema. Aí eu mostrei meu zap. Ficaram com cara de bunda lá na Conselhada de Curitiba, né? E que é mentira. Conselhamos para dois, seis pessoas em Curitiba comparam a moto que estão com problema. E aqui estamos nós, na Ox Power Chips. Vou mostrar pra vocês aqui o prédio. Prédio dos caras é bonito, cara. Prédio dos caras é bonito, ó. Uma esquina aqui, ó. Prédio da Ox. Estrutura aqui, ó. Vamos filmar de pertinho pra você ver. Aqui já estamos em Ponta Grossa. Tá um dia bom pra caramba. Tá aqui a Ox Power Chips. Galera mexe com... Olha o Marcão perdendo a máscara. Galera mexe com... Carro, moto, máquina agrícola. Só caminhão que o Zuito falou que ele não mexe muito, né? Mas... Tá aí focado em várias coisas. O inglesinho de Anak tá lá dentro. Eu trouxe o módulo de um amigo que eu vou fazer reprogramação. A minha moto, nesse momento, talvez eu ainda não faça ela. A gente vai mostrar ali, vou abrir pra vocês verem todo o processo. A gente vai mostrar hoje todo o processo. Cada vez que eu consigo fazer isso no vídeo só, no máximo em dois. Mostrando todo o processo de remapeamento da moto. Como é que funciona. Deternadamente, né? Não sei se é que é negócio meia boca, que uns caras fazem por aí. Tem que fazer o negócio certinho. Vim até Ponta Grossa, pessoalmente. Pra ver de perto, pra conhecer a estrutura. Pra entender. Pra trazer essa informação pra vocês. Eu sei que tem muita gente com problema. Eu tenho mais de 60 contatos, pessoas com problema. Já tive amigos que me contataram. Que já vieram aqui na Ox. Já fizeram remap. Estão felizes com a moto. Alguns, né? Tiveram alguns pontos de pregneção. O Osnil do remapeante. Vai conversar com ele daqui a pouco. E hoje a gente veio aqui pra fazer. Todo o processo de mostrar passo a passo. Detalhe a detalhe. Como é que você pode resolver. Lembrando que não são todas as motos da Roy que estão com esse problema. As Intercept. As Continental GT. Mas é um volume bem significativo. E você vai ter visto. Você não viu o vídeo. Vou deixar no link ali. Que é o vídeo da revisão de 15 mil quilômetros. Que eu te explico, né? Por que a Roy Curitiba e a Roy Brasil estão me enrolando. Estão querendo me sacanear. Muito feio o Roy. Deixar os seus clientes na mão. Que paga a garantia. O cara paga a revisão. Paga os voos que tem. Pra ter direito a garantia. Claro que você tem um problema. Se não tem direito a resolução. Que tipo de coisa é essa? Enfim. Aqui nós temos uma solução alternativa. Que é na Ox Power Chips. Pra você poder resolver. Então é aqui em Ponta Grossa. Lembrando que não precisa vir aqui, tá? Você pode mandar pelo correio, né? Depois o Zildo vai explicar ali. O Zildo vai explicar a questão da detonação. Da pregnição. Que é o problema. Passo a passo. Ele tem toda uma equipe que atende aqui. Mas a gente veio aqui pra conhecer. Pra trazer um detalhe pra vocês. Beleza? Então nós vamos ali. Dar os primeiros passos aí. De como vai ser o processo do remapeamento. Valeu! Sim, sim. E aí pessoal? Estamos aqui com a inglesinha de ará. Que é o Zildão. E aí Zildo, tudo bem? O Zildão está tirando já aqui. Mostrar pra vocês como é que é o processo. Ele tirou o banco. Está disparafusando aqui o módulo, né? É uma coisa bem tranquila, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Muito fácil de tirar. Vou mostrar pra todos os Nils que estão tirando aqui. Vou mostrar um pouquinho a estrutura da Oxx. Tem bastante carro. O pessoal vai fazer aqui os remap. Olha aí. Da hora. Tem toda uma equipe aí. Uma galerinha de carro aqui, caralho. Tem mais carro do que moto, né? Ainda bem. Então pra quem quiser dá pra vir também. E tem a opção de vocês. Vou tirar a minha massa, senão vai ficar muito ruim. Você tem como mandar o seu módulo aí pelo correio. Olha a moto do Zildo aqui. Muito feita a moto, hein, Zildo? Quer ver o que ela não sabe? Mas o Zildo é motociclista também, né? Você viaja. Qual que foi a tua viagem mais longa de moto, Zildo? A gente já foi até novembro passado até Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. O Cabo. Da hora. Lugar bonito, hein? Aí vem, aí vem. Então o cara tira os parafusos e depois é só desconectar os cabinhos, né, Zildo? Isso, tá vendo? Tô tirando umas fotos. Isso, eu vou montar um tutorial, né? Show de bola. Show de bola. Facinho, né? Essa aí tá toda, toda... Essa é a tal da ECU que eles falam? Aqui é o ECU. É o módulo de controle do motor. Entendi, entendi. E aí, nesse módulo aí ele acaba controlando todo esse controle. Aqui tem todo o controle do motor, toda a regulagem do motor tá aqui dentro, o processador desse módulo aqui. Entendi. Esse módulo, ele tem alguma marca? Você sabe se é marca da Royal mesmo, se é uma marca... A Royal tem a marca dela, mas o fabricante é a Bosch. Ah, a Bosch. Ah, entendi. A Bosch tem o símbolo Bosch. Olha só, né? Bacana. Foi de bola. E agora depois o cara, tem uma pessoa que tá em casa lá, que quer mandar lá pelo correio, ele tira isso aqui, embala e te manda, pode mandar pelo correio. A pessoa tem mandado pela correia já aí, né, pra fazer. Eu tô montando um tutorialzinho pra mandar, pra como tirar e como instalar lá. Sim, sim, sim. Que a mesma pessoa tem um pouco de receio, né? Porque o banco na Intercept é muito simples de tirar, né? Você encaixar, você tira ali, desconecta, não tem muito problema, né? Realmente, quatro parafusinhos só que segura, né? Quatro. Quatro parafusinhos e os conectorzinhos aqui que você soltou, né? Isso, também é muito simples. Muito simples, né? Nossa, é só plugando e play, não tem como encaixar errado também, né? Não, não. Não dá certo. Entendi. Não tem como encaixar errado os conectores aí. Foi de bola. Nós vamos seguir ali pro próximo passo, Osnildo. Então, Osnildo tirou ali o módulo, né? Aqui tá mandando o laboratório. Olha a estrutura do nosso amigo Osnildo, aí os sensores. Tamo invadindo aqui, Osnildo. Tá dando uma filmada que a galera vê se tem curiosidade de ver, né? Uma série de bancada. A gente trabalhou com informática, já viu, né? Essas questões de bancada, estrutura, equipamento. É um laboratório eletrônico, pá. Entendi. Tudo em eletrônica. Tudo em eletrônica, né? E você era mecânico, né? Você tava me contando que você teve uma piscina também um tempão, né? Agora aí com piscina, eu tive telemotores, competição, por muito tempo. Entendi, entendi. Aí que você acabou entrando nessa questão de... O pessoal que vem trazer carro aqui, ele vem mais buscando performance ou tem mais situações de problema, que nem o caso que a gente tá vendo da Interceptor? Tem muito... A maior parte, assim, de reprogramação é buscar performance mesmo, né? Performance. E a otimização do motor. Na área agrícola, a necessidade aí, a questão de consumo, de diesel é muito alta, né? Sim, sim. E a motocicleta ainda tem feito, buscando performance, mas no caso da Royal, a gente tá achando uma solução. Uma solução com o problema, né? Não, 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 não. Entendi. Maravilha. Ah, então é isso aí. Você usa o notebook pra fazer? Ela tem um notebook quase igual ao meu. Aí você usa o equipamento pra fazer a leitura, no caso. Isso, vamos copiar os dados dela. Entendi. Entendi. Ah, daí você tem um esquema de como que você vai conectar os cabinhos pra poder fazer a leitura. Entendi. Então, galerinha, o Zinho tá conectando os cabos ali, conforme o esquema pra poder fazer a leitura. E daí a gente já vai pro próximo passo aí, que daí ele vai começar e vai explicando os próximos passos que vão ser feitos aí. Então, você fez toda a conexão do módulo ali, né? De acordo com o manualzinho que ele diz. Uma foto de limpação. Uma foto de limpação. E agora você vai fazer? Você vai fazer uma leitura do que tem ali? Você põe pra identificar. Ah, pra identificar. Pra identificar, ele vai identificar o hardware e software, sabe? Entendi, entendi, entendi. Se ele identificar correto, eu posso fazer ali tudo. Entendi, entendi. Então, você tava me comentando que esses equipamentos, você tem uma atualização, você tem todo um suporte do equipamento, investimento que tem pra poder fazer. Tem uma conta dentro da Lenteca, que eles mantêm todo um suporte e atualização do equipamento. Bacana, né? Legal mostrar que eu usei um dos equipamentos aqui bem, os originais dos fabricantes pra você poder mexer, né? Não é o x-nezinho, não é o x-nezinho que o cara conectou ali, né? Isso dá um pouco mais de segurança, né? Porque o pessoal vê se tem medo, porque esse módulo é muito caro, né? Caso venha dar um problema, vê se você manda na mão de alguém que não tem, que é que é o método adequado, né? E aí ele vai fazendo a leiturazinha. Entendi. Não, sim, sim, vai carregar. O software dele é tudo vinculado, só trabalha ligado à internet. Então, ele precisa usar o servidor lá da Itália, da Lentec. Ah, tá. Então, você tem que funcionar online nesse cara. Por isso que é um pouquinho... Entendi, entendi. Ele vai ter que transmitir pra lá os dados, né? Isso é ruim pra gente, no sentido de demorar um pouquinho, mas a segurança, a Lentec conseguiu travar a pirataria com esse sistema. É, o bacana é que você tem nesse equipamento, que nem você usa, você tem todo um suporte, né? Então, você tá sempre com o equipamento atualizado, mantendo, né? Não é uma pessoa que foi lá e comprou um equipamento qualquer lá e tá trabalhando. Eu fiz a notificação do software lá. Agora eu posso mandar ler o backup dela. Entendi, entendi. Agora eu vou ler o backup dela. E hoje, vamos pensar, a pessoa que fez o remap, se ele quiser voltar pro mapa original da Rolico, você consegue voltar também? Eu tenho o backup, só a placa da bicicleta aqui, pode voltar a qualquer momento. Pessoal, perguntei, muita dúvida, assim, conversei até com o Maurício, da mecânica lá de Curitiba, né? Sobre essa questão do remap e tal, né? E alguns mecânicos falam que não tem nem como o cara saber se foi feito esse remap ou não. O que você vê sobre isso, né? Existem algumas marcas que conseguem perceber que tem acesso, sabe? Algumas marcas que conseguem. No caso da moto, a gente já vê desconto. Não tem muito, né? E sobre essa questão da detonação e da pré-ignição, o pessoal faz muita confusão. Uns falam que é detonação, outros falam que é pré-ignição. Dos casos que você pegou aqui, o que você percebeu? A pré-ignição é uma detonação. É uma detonação, tá. Então, em algum sistema de injeção existe um sensor de detonação, que percebe essa detonação, essa pré-ignição e consegue fazer algumas correções. No caso da ROE, como a gente já comentou em outros vídeos, essa pré-ignição é causada com a mistura pobre, né? Sim. Ela tem um software chaveado com sonda lambda, que em caso de outros motocicletas que vêm para o Brasil sem ajuste, e consegue se adaptar à gasolina brasileira. Porque o sistema de sonda consegue informar a ECU, que é uma história da pobre, e ela consegue... Ela tem um ponto que ela consegue se autorregular, digamos assim. Isso, e ela tem uma flexibilidade para se autorregular. Só que a Royal, é a primeira vez, eu mexo há 22 anos com a minha programação no motor, e eu só vi na Royal isso. Ela tem um limitador da EFR. É um valor máximo, um valor mínimo da EFR. Ou seja, mesmo que a... Então a S1 não teria como ela se regular fora desses limites que ela definiu. Ela só tem ideia daquele limitador. Entendi, entendi. E isso é feito por causa de... Para passar nos contornos de emissões. Emissões, eu tenho. Isso é muito rigoroso. Entendi. Como a gasolina brasileira contém etanol, ela precisa trabalhar um pouquinho mais rica. Entendi. A mistura própria faz com que o motor aqui, assim, faça a pregnição. E a pregnição no motor, se a pessoa for ficando com muito tempo, você acha que vai gerar um problema no motor? Vamos pensar, cara que fique dois, três anos, passou a garantia da Royal, daqui quatro, cinco anos, uma moto que foi tendo pregnição aos poucos. Com certeza vai haver, a médio prazo vai haver problemas no motor. Problemas no motor, né? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né, se é uma coisa grave ou não, na tua opinião de mecânico, é um problema grave ou não? A pregnição é muito grave. É grave. O motor trabalha com temperatura acima do permitido. Entendi, entendi. Muito, uma temperatura alta que vai, com o tempo, danificar o motor. Basta ver o caso das Himalai, que está mais grave do que há. Do que há, a gente já está com o módulo da Himalai aqui, ó. Olha esse, o módulo da Himalai? Olha, o módulo da Himalai. Nós estamos com o módulo da Himalai. Ele é bem menorzinho, né? Sim, sim, sim. E esse módulo da Himalai, ele é Bosch também? Não, esse aqui é a DEN, é a Keirin, a marca. Keirin, olha só. Então, nós já estamos com o módulo da Himalai aqui. Está estudando uma forma aí de... Um módulo da Classique também, 500. Ah, da Classique, Keirin também. Keirin também. Então, é só o Bosch e o que você viu por enquanto, só é... Só nas Twin. Só nas Twin mesmo. Então, a gente está trabalhando isso aqui para achar uma solução. Entendi, entendi. Estão pesquisando equipamentos. Equipamento, né? Então, o Osledo estava me falando sobre esses equipamentos que ele usa aqui na bancada. Rapaz, eles são uma facada os preços aqui que ele me comentou por alto. E toda uma estrutura, né? Porque não é só aqui, né? Vou até mostrar mais a bancada aqui. Osledo tem algumas situações que está falando para cá. Aqui, olha, que eles vão, eles mexem até na... Ele abre a placa, né? Estava mostrando aqui uma central de um azeiro que eles estavam mexendo aqui. Então, é toda uma... Não é só você ligar num computador, né, Osledo? Tem gente que acha que, ah, eu vou baixar o software, eu vou ligar no computador e vou sair fazendo, né? Não é bem assim, né? Não, está falando da leitura lá. Isso é só para salvar os dados originais dela. Sim, sim, sim. Esse é o backup que você está fazendo, caso que ele... Isso, aham. Ok. Bacana, então. Vamos esperar o backup. A gente já segue com o que os próximos passam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.